e aí é só família só rapaziada meu canal só e brilhos mais visão tô aqui com desde o grau dessa disseram que o cara tava sumida aí mano que é abandonado o canal foi puta que pariu isso existe não o cara acidentado lascado do pé dizendo que abandonou o canal mas não vai voltar a beleza desde o garoto teve do grau voltar aqui pintamos churrasqueira beleza moleque ela fez um design aqui meio bosta mas mas tá aqui ó também tem uma fita aqui papo intenção essa parte aqui essa aqui vai raspar né moleque então não tem tanta importância não beleza é porque eu sei a placa do lugar na tua vlog nossa também seima achar pega e os caras que pega a placa e bota lá nos comentários pra que vai ganhar o que com isso joga na mega senso só daí nada então foi melhor ver só é tá aqui pintadinha nossa grau do caralho de velho grau um bom sentir no bom sentido a palavra e quando eu deixar isso aqui tudo vermelho ficar foda vai destacar o bagulho vou ter que comprar outros aqui ó porque porque quebrou aqui ó tá quebrado tava raspando muita rabeta acabou quebrando sim tá tudo organizado mas não liga não que tá ligado né que nós não tem frescura cadê a charboy essa não tá por aí tô ligado só uns apertozinho aqui tá suave mostrar suave final de semana valeu poxa essa aqui tá mais remoída que mais dá travando aqui o bagulho família o dia todo dando grau na moto o dia todo mas ficou foda ficou muito foda tô fazendo força aqui parece que tô cagando a chave tá remoída e aí e tu vissa outra não vai alta eu joguei essa porra por aí eu misturei com a rede do ar ali e aí e aqui é melhor que ó chega p é não chega apertou o bagulho Dei uma lavadinha nela do Leves Nada demais Beleza Vamos colocar os bancos Não repara a bagunça não Que aqui tá foda Tá tudo em construção aqui Tudo em construção Então não repara a bagunça não Caralho Chave moleque Vamos lá Coloca a tampa aqui Chega pra cocheira Moleque Moleque Agora vamos Jogar essa daqui Eita porra Caiu a pecinha daqui Eu tinha colocado daqui Caiu já Esqueci essa parada Mas só pra gente ver aqui rapidão Olha aí Ficou chave Ficou chave E aí o que vocês acharam E eu ia esquecer mesmo De apertar o banco Grava no vídeo aqui entendido Mas é isso aí família Cansadão aqui mano Foi correria hoje Mais de tempo da gente pintar Beleza Então é isso aí Deixa aqui o like Não se inscreve no canal Se não for inscrito Lucas Motovlog Esse Pernambuco Tamo junto Tamo junto Tamo junto Falou valeu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto